Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje, após o Mídia Sem Máscara na TV, vamos falar sobre um assunto que com certeza vai interessar a muitos pais que tem em casa aquela criança que não para de fazer perguntas, que é super curiosa, com tudo, que é original, sensível, crítica. Fique atento, seu filho pode ser um indivíduo talentoso, com alto potencial ou um super dotado, mas ele precisará ser desafiado e estimulado. Nós vamos conversar aqui com Maria Lúcia Sabatella, Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, com um projeto direcionado em alternativas educacionais para alunos super dotados e talentosos. Mas antes, vocês ficam com o Mídia Sem Máscara na TV, hoje com José Munir Nasser. Muito bem, então. Boa tarde a todos. Como vocês sabem, eu sou só o economista que dá opiniões e informações econômicas no programa, mas tendo em vista o fato de que o filósofo Olavo de Carvalho, hoje fez uma viagem longa para onde ficará muito tempo nos Estados Unidos. Então, hoje estamos nós aqui, a Marisa e eu, nos ocupando aqui da totalidade do tempo do programa e usaremos o nosso tempo, então, para aproveitarmos para responder questões antigas e para retomar assuntos que foram impossibilitados, por falta de tempo, em outros programas. A equipe do Mídia Sem Máscara enviará, no tempo certo, uma pessoa que irá substituir o professor Olavo de Carvalho como âncora desse programa. Além disso, ele, o Olavo de Carvalho, apesar de estar nos Estados Unidos, mandará contribuições e comentários via satélite, via gravação, enfim, por todos os meios disponíveis. Muito bem, então, antes de começar a conversa de hoje, eu só queria lembrá-los que achar que neoliberalismo é liberalismo, é uma forma de liberalismo, é a mesma coisa que achar que o mico leão dourado é uma forma de leão. Portanto, a opinião que você ouve aqui, sob o ponto de vista econômico, é uma opinião liberal no sentido estrito da palavra, no sentido legítimo da palavra e não no sentido distorcido do mundo contemporâneo, sobretudo da imprensa contemporânea. Pois não, Marisa? Pois já, nós temos uma pergunta que, na verdade, foi feita já na semana passada, do professor Antônio da Boa Vista, que ele pede para você explicar em que momento histórico se dá a mudança de conceito entre o socialismo e o neoliberalismo. Ele pede também para passar referências bibliográficas sobre o assunto. E para você comentar a frase, não concordo com nada que você disse, mas morrerei defendendo o seu direito de dizê-lo. Muito bem, então vamos lá, pedaço por pedaço. O que eu queria dizer a você, Antônio, é o seguinte, o neoliberalismo é apenas a forma mais moderna de viabilização dos projetos socialistas, porque você compreende que quando o socialismo ou o comunismo, enfim, os projetos de natureza coletivista começam a aparecer no mundo e eles começam a aparecer no século XIX. Marx é um autor do século XIX, a Comuna de Paris é de 1848. Então, no século XIX começam a aparecer na Europa, sobretudo na Europa, manifestações do socialismo como ideologia. É claro que durante a história da humanidade houve diversas situações socialistas e práticas. Você pode até me dizer que os primeiros cristãos viviam socialisticamente. É verdade, tinha sim uma espécie de socialismo, mas era um socialismo de inspiração religiosa, absolutamente não ideológico, que era viável em pequenas comunidades. Até hoje é possível. Você pode plantar uma comunidade hippie em algum lugar em que as pessoas compartilham tudo. Isso, de modo geral, não funciona. Você sabe que no Paraná, por exemplo, nós tivemos algumas experiências anarquistas de natureza socialista, de que talvez a mais importante tenha sido a colônia Sicília, fundada pelo Giovanni Rossi em Palmeira, um pouco antes da queda do Império Brasileiro, que não funcionou. Foi um fracasso. Gerou uma porção de desdobramentos, é verdade, mas ela não funcionou. É difícil fazer isso funcionar na prática. Agora, é só no século XIX que começam a aparecer os teóricos do socialismo. E como ninguém sabia muito bem como fazer isso, então havia muitas abordagens diferentes que estavam em conflito. Havia um grupo que achava que tinha que ser feito via sistema de cooperativas. Então, aí está, nesse grupo mais importante, um sujeito chamado Fourier. Esse Fourier foi o inspirador dessas experiências anarquistas do Paraná, por exemplo, tanto a do Giovanni Rossi quanto a de Cândido de Abreu, em que o doutor Fevre, esse doutor que tem uma ruim homenagem a ele, fez ali uma experiência, fez ali um falanstério, que era o nome que se dava para aquele grupo de socialistas. Então, havia um grupo de gente que achava que tinha que ser feito via cooperativismo. Havia outro grupo que achava que se faria via revolução pura e simples, em que o povo toma pelas armas o poder e o povo, então, estatiza todos os meios de produção. E havia um grupo de gente que achava que se fazia pela cultura e não pelos meios de produção. Durante o século XIX, começa, então, uma espécie de luta entre essas diversas fórmulas. E essas diversas fórmulas, então, desembocam principalmente na experiência soviética, em 1917, que é uma fórmula ligada à ideia da estatização dos meios de produção. É mais ou menos assim. As pessoas não gostam da General Motors, porque acham que ela tem algum defeito, que ela os persegue, e aí as pessoas inventam a General Everything, que é um negócio em que o governo é dono de tudo. Esse jeito de fazer era um jeito polêmico. Não havia unanimidade entre os socialistas sobre esse jeito de fazer, de modo que quando ele é posto na prática na Rússia, depois, muito mais tarde, na China, por exemplo, em alguns países da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ele é contestado por um grupo de socialistas, basicamente ingleses, que achavam que, não só os ingleses, mas como também o Antônio Gramsci na Itália, que achavam o seguinte, que o pior caminho possível para o socialismo é você tentar ser dono de fábrica, porque o governo não sabe cuidar de uma fábrica tão bem quanto cuida um capitalista. O governo é uma entidade muito diferente de um empresário. Então, essa gente achava que o certo era você não ficar tentando estatizar as fábricas, mas é deixar os empresários fazerem a maior quantidade possível de esforço. E aí, quando eles conseguem sucesso com esse esforço, você expropria o sucesso deles via sistema tributário. Aí, esse grupo de socialistas, dizia-se que eram socialistas fabianos. E a palavra fabiano vem dada em homenagem a um general romano, Fábio Contactor, que foi o sujeito que teve por incumbência e sucesso a tarefa de parar, obstaculizar o avanço de Aníbal Cartaginês, cujo objetivo era derrotar, destruir Roma. Pois o que aconteceu, então, no mundo ocidental foi mais ou menos o seguinte. Durante, entre 1917 e 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, você tem uma experiência concreta de um socialismo baseado no domínio estatal dos meios de produção, quer dizer, o governo sendo o dono de tudo. Enquanto isso acontece, outros indivíduos, por exemplo, o Grâmite achava que isso era besteira, que você vira socialista quando você domina o pensamento, a mentalidade dominante, ou seja, o Grâmite achava que o melhor jeito de ser socialista era você transformar as universidades, os jornalistas, os jornais, enfim, os grupos formadores de opinião em socialistas. E os fabianos achavam que tinha que deixar os empresários ganharem dinheiro. E aí, então, quando eles estivessem ganhando dinheiro, você pegava o dinheiro deles e os assava como porquinhos são assados no Natal. Essas pessoas, tanto os fabianos quanto os grâmiteanos, acabaram vencendo. Porque com a derrota da experiência soviética, veja, a experiência soviética foi tão mal sucedida que a Rússia, que hoje é o que restou, tem um PIB do tamanho da Argentina, o que é uma coisa ridícula para um país que ainda é a segunda maior potência militar do mundo. Então, a União Soviética fracassou porque os burocratas não sabem fazer sapato, eles não sabem cuidar de telefone, eles não sabem produzir comida bem feita no restaurante. Ou seja, a União Soviética não sabe produzir bens de consumo, que, afinal de contas, é o objetivo final de toda a economia. Por que tem que ter uma economia? Para as pessoas terem uma vida melhor. Eu nunca mais esqueço que, quando o Álvaro Dias era governador, eu fui cicerone aqui de um economista russo que era chefe da Academia de Economia Soviética. Ou seja, uma pessoa de extrema importância na hierarquia. E ele esteve aqui no Paraná visitando uma série de instituições e eu acabei sendo tradutor, intérprete, ando aí com ele aqui uns dois, três dias. E eu não esqueço nunca mais que houve uma reunião na Secretaria, então, de Planejamento do Governo do Estado, em que estavam todos os ideólogos, todos os intelectuais do governo do Álvaro Dias. E esse russo disse assim, olha, eu vim aqui aprender como é que vocês fazem, porque nós na União Soviética, passados aí 60 anos da Revolução, não sabemos fazer nem pasta de dente. E essa confissão deste russo gerou um absoluto desastre naquelas pessoas, porque enquanto ele vinha aqui admitir que o método centralizado de produção não gerava sucesso, os burocratas brasileiros, os ideólogos brasileiros que perseguiam justamente isso, acharam-se obviamente contrariados. Foi um dos momentos mais interessantes sociologicamente que eu presenciei na minha vida. Então, como o método subéutico fracassou, e o método chinês também, veja, hoje a China é um sucesso econômico, porque ela convidou as maiores empresas do mundo capitalista para se associarem com eles. Quer dizer, a China faz esse milagre econômico que faz hoje graças ao capitalista internacional, e não graças ao planejamento do politburo chinês, é outra maneira de fazer. E aí, então, aos pouquinhos foi ficando claro que quem tinha razão, na verdade, eram esses socialistas fabianos e gramscianos. Então, o que aconteceu? Durante a metade desse século, começou, do século passado, do século XX, começou a reciclagem da proposta socialista. Em vez de ser uma proposta de o governo ficar dono da fábrica de prego, coisa que ele não sabe fazer, então, o governo não só dá certo na atividade econômica da qual ele tem monopólio, porque quando não há monopólio, obviamente o governo não funciona. Então, o que foi feito no mundo ocidental foi mudar a concepção do plano socialista de uma concepção baseada no domínio pelo Estado dos meios de produção, para justamente aquilo que os socialistas fabianos pregavam. Deixa os empresários ganharem dinheiro, que eles sabem ganhar dinheiro melhor do que você, e aí, então, você vai lá e estabelece não só todo tipo de limitação, todo tipo de policiamento, todo tipo de circunstância limitadora, como você também pega todo o dinheiro deles para você, por meio de uma taxa de imposto de renda, uma alíquota de imposto de renda e de outros impostos e taxas de contribuições extremamente alta. Ou seja, o que aconteceu foi uma reciclagem do socialismo, e isso que a gente chama de neoliberalismo, portanto, não tem nada a ver com o liberalismo clássico de Ludwig von Mises, por exemplo, com o liberalismo da escola austríaca, que vem do século XIX e é que é, de todas as escolas econômicas, aquela que tem em si o maior mérito, porque é aquela que dá ao assunto, é aquela que tem a maior taxa de sucesso concreto. Ou seja, nenhuma outra escola econômica consegue tanto sucesso prático quanto a aplicação das ideias liberais à economia, no sentido que a escola austríaca entende por liberalismo. Também é preciso que a gente nunca esqueça que aquilo que a gente aplica como ideias liberais à economia não pode ser transposto a outros assuntos da sociedade. Por exemplo, eu sou um economista liberal, mas eu não concordo com a liberação das drogas. Então, eu não acho que possa haver uma aplicação de conceitos liberais econômicos para qualquer coisa que não seja a economia em si própria. Em assuntos de natureza moral, em assuntos de natureza política, deve vigorar um outro tipo de abordagem. Por exemplo, você não pode montar uma empresa para clonar seres humanos, porque clonar seres humanos é uma atividade imoral em si. Então, é preciso respeitar essa circunstância de que nem tudo pode ser alvo de abordagens liberais, embora existam economistas liberais que até propaguem esta ideia de que tudo devia ser liberado, incluindo no tudo o tráfico de drogas. Sobretudo, a escola de Chicago, em torno do economista Milton Friedman, é um defensor dessa ideia que me parece ser discutível. O que veio acontecendo, para responder a sua pergunta, essa reciclagem do socialismo moderno veio acontecendo ao longo do século XX com mais intensidade a partir da década de 70. Então, você lembrará feitamente que a onda de privatizações começa no governo inglês da Margaret Thatcher, na década de 70, que não é uma comunista, não é socialista, mas ela serviu como, de certo modo, ingenuamente, já que a Inglaterra estava indo muito mal, havia perdido a sua posição econômica para a Itália, logo para a Itália, que os ingleses acreditam que é uma espécie de circo e que não é um país sério, que é uma esculhambação, e os ingleses perderam o lugar para a Itália. E aí tiveram que fazer alguma coisa, porque a Inglaterra virou uma espécie de república socialista, sindicalista, em que ninguém mais ia trabalhar porque sempre havia um pretexto para exigir alguma coisa do patrão ou para justificar a ausência. A Margaret Thatcher faz as privatizações, que depois tornam-se uma onda que varre todo o planeta, houve uma redução da estatização, mas essa redução de estatização não significa que os governos governantes socialistas tenham se convertido a um capitalismo. Significa apenas que eles perceberam o quanto é inútil o governo se meter a fabricar coisas, quando, na verdade, é muito mais fácil para o governo estabelecer uma taxação, um tributo extremamente alto e usufruir sem nenhum esforço do esforço alheio, que é justamente como eles têm feito. Não há, portanto, uma data exata, mas isso se acirra a partir da década de 70 e torna-se o padrão hoje. Então, vocês não devem nunca achar estranho que o Lula pareça neoliberal. Ele não parece, ele de fato é. Agora, o fato de que ele é neoliberal não significa que ele seja capitalista, muito pelo contrário, ele continua sendo tão socialista como sempre foi. Só que agora os socialistas vestem essa pele de cordeiro para parecer que não são os lobos que são. E o pior é que nós acreditamos nele. Tanto é que votamos nele e eles estão no poder. E é preciso, então, que eu te conte isso. Essa é a história que vale a pena contar a respeito disso. Com relação ao seu segundo comentário, se é que eu entendo bem, é óbvio que é preciso que existam no Brasil possibilidades de ter um debate que não seja um debate enviesado por uma tendência a que as pessoas levem as coisas para o lado pessoal. Eu não me importo em nada quando alguém discorda de mim. Não é nenhum problema em nenhum momento, contanto que essa discordância tenha uma base numa argumentação com a qual eu possa lidar. Porque se é uma discordância meramente de natureza emocional, então a gente sai do mundo do debate e entra nesse mundo de vastas, incertas e perigosas emoções. Eu acho que não é o caso do nosso programa aqui. Sem dúvida. E o Márcio de São Paulo, Munir, ele fala o seguinte, se os políticos ganham milhões para fazerem a campanha, queria que alguém me explicasse o resultado lógico entre custo e benefício. Pois, o resultado lógico é a tal da democracia. É dizer, como nós somos novatos na democracia, como a democracia é nova aqui no Brasil, então, todas as vezes que alguém aponta defeitos alguns aberrantes do sistema democrático, todos os outros respondem e alegam que esses defeitos aí são justificados pela existência da democracia. Só que nós no Brasil não entendemos uma coisa importante, é que os processos democráticos não precisam se reduzir necessariamente ao voto direto. Então, se você criasse outros processos representativos, por exemplo, se você tivesse no Brasil uma formatação política em que o Brasil fosse redistribuído politicamente em mil comarcas, digamos assim, então nós temos aí alguma coisa como 180 milhões de habitantes, divide-se 180 milhões de habitantes por mil comarcas. Hoje você tem uma distribuição também nos municípios, mas perceba, você tem o maior município do Brasil, é o município de São Paulo, que deve ter hoje alguma coisa como 10 milhões de habitantes, mais ou menos a população do Paraná inteiro. E você tem municípios minúsculos, olha, eu não sei nos outros lugares, mas aqui no Paraná, por exemplo, há um município chamado Jardim Olinda, que fica às margens do Rio Paranapanema, que tem alguma coisa como 1.600 pessoas, que é a população de um prédio popular na periferia de qualquer cidade grande do Brasil. Então, hoje há uma distribuição, é verdade, mas precisaria haver uma distribuição diferente para que houvesse mais representatividade de fato. Se cada mil comarca dessas elegesse diretamente um representante, que reunidos então com outros 999, elegessem então o presidente da República, você teria ainda uma dose extraordinária de democracia, sem que, no entanto, tivéssemos que pagar o preço da eleição direta, que não só é caríssima, como ela é uma atividade sob suspeita permanente, e pior do que isso, né? A eleição direta num país de baixa cultura, e eu estou dizendo com clareza isso, não me imposto se você achar que eu estou sendo elitista, de fato as pessoas têm baixa cultura e baixa informação, é uma maneira extraordinária de beneficiar o demagogo, né? O demagogo adora uma sociedade de baixa cultura. Então, eu imagino que a nossa paixão e a nossa fascinação pela nossa democracia é que esteja impedindo que nós possamos considerar outras fórmulas tão democráticas quanto essa, com uma relação custo-benefício melhor. E basicamente, esta nova modalidade teria de ser alguma coisa que iria na direção disso que se chama de voto distrital, ou então, como quiserem chamar, como eu acabei de mencionar, para uma fórmula em que o Brasil fosse, na verdade, um colegiado de mil comarcas eleitorais e o voto direto seria nestas mil comarcas e não mais daí para cima. Então, a nossa falta de capacidade de imaginar novas fórmulas é uma espécie de preço que pagamos pelo nosso encantamento com o nosso processo democrático. Na verdade, existem muitas outras fórmulas melhores do que essa em relação ao custo-benefício e que poderiam aumentar a dignidade do processo eleitoral e, sobretudo, a qualidade dos escolhidos. Então, está aí. Agora, o Edson de Colombo, ele pergunta, Monique, por que o senhor bate tanto no comunismo, já que o nazismo está tão presente na sociedade? Até onde eu sei, o nazismo acabou com a vitória dos americanos, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Não há mais no mundo um movimento nazista. Então, você tem, na verdade, resquícios de nazismo num grupo de debes mentais, que são grupos de punks, não, desculpem, os punks, os skinheads e não sei o quê. Então, você tem aí grupos que são compostos por adolescentes tardios, completamente atrapalhados em termos emocionais, que fazem aí este pantomima de nazista, montam aí um grupinho nazista aqui, outro lá. Tudo isso é completamente insignificante. O que pode acontecer, eventualmente, haver uma agressão aqui ou acolá, mas isso é absolutamente menos do que você imaginar. Por exemplo, que enquanto o Brasil fica irritado, fica o passo o dia inteiro indignado com essa sequência de denúncias de corrupção que a Polícia Federal arruma toda semana. Ou seja, toda semana o governo federal propõe, apresenta e entrega aos brasileiros um circo em que a Polícia Federal faz alguma operação mirabolante com o nome cinematográfico, para que a gente tenha a impressão de que a corrupção está diminuindo. Enquanto se faz isso e os brasileiros, então, ficam felicíssimos com isso, porque o nosso sentido de vingança pessoal fica atendido, enquanto fazemos isso, vamos construindo aí o maior totalitarismo comunista que já se viu completamente invisível. Para vocês terem uma ideia, estão preparando uma medida provisória que deve ser emitida na semana que vem, que até mesmo para cortar o gramado da sua casa, você vai ter que pedir licença para o Ibama. Você acha que isso é nazismo? Isso é mais puro comunismo que você possa imaginar. Enquanto o nazismo é apenas um exercício de pessoas malucas, ou seja, é um exercício sem importância, exercitado por doidos em geral, malucos, desequilibrados, ou comunismo é a realidade que está atrás de você e você não percebe. Ou seja, o comunismo é o padrão hoje de avanço do projeto de Estado. Está em todas as coisas. Ele só não chama assim, porque os comunistas aprenderam que era mau negócio chamar o comunismo de comunismo. Então, chamam de outra coisa qualquer, neoliberalismo, sociedade mais justa, redução das injustiças. Usam qualquer eufemismo para fazer a mesma coisa. E, enquanto isso, se preocupa, por favor, nazismo é uma bobagem, é um assunto de teratologia sexual, é um negócio para psiquiatra analisar, envolve uma meia dúzia de malucos, gatos pingados, enquanto o comunismo é uma atividade permanente, completamente invisível, e para a qual não existe nem mesmo consciência do fato, que é o que você está revelando com a sua pergunta, por exemplo. E o Santin, do Centro da Felicidade, Munir, ele pergunta o seguinte, a dívida interna brasileira, dívida interna brasileira, de um trilhão de reais atuais, tem quais alternativas para ser paga pelo governo e se eles têm interesse em pagá-lo ou não? Acho que a dívida é externa, né? É a dívida toda. Na verdade, não está em BIM, entendeu? Então, um pouco menos, alguma coisa com 900 bilhões, o que não é grande vantagem. Admito, né? A nossa dívida interna é muito difícil de resolver e piora cada vez. Se vocês lerem os jornais da semana, vocês verão aqui que as manchetes da semana foram dominadas, as manchetes econômicas, pelo fato de que o COPOM, Conselho de Política Monetária, aumentou novamente a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central paga para os seus aplicadores, para aqueles que compram os seus títulos em 0,25% e agora está em quase 20%, está em 19,75%. Toda vez que você aumenta o Selic, a sua dívida interna aumenta, não na mesma proporção, porque nem toda a dívida está indexada no Selic. Então, uma parte da dívida aumenta porque você aumentou a Selic. Esse aumento de 0,25% implica numa quantidade estúpida de dinheiro, uma quantidade gigantesca, que aí, em seguida, o governo, desavergonhadamente, vai tirar do nosso bolso. Ele vai dizer para você que tem que fazer isso, vai criar uma espécie de perseguição típica de um doberman contra os contribuintes, contra todo mundo que pode ser extorquido para pagar essa dívida aqui, que foi aumentada por uma decisão tomada por meia dúzia de pessoas, que é a diretoria do Banco Central, que se reuniram dois dias em Brasília e tomaram uma decisão aparentemente técnica, assim, não, olha aqui, vamos aumentar então 0,25%. Todo mundo concorda? Vamos, então escreve qualquer coisa na ata aí para a gente dizer por que é que nós aumentamos. Então, é preciso que você compreenda que a nossa dívida interna ou dívida externa, qualquer dívida que nós temos só aumenta. E a razão pela qual acontece isso é o seguinte, quando houve o plano real e o governo, então, não pôde mais contar com a inflação, com o meio de financiamento, vocês compreendem que a inflação é um meio de financiamento. É assim, o governo emite dinheiro, o governo contrai dívidas, por exemplo, tem que pagar um empreiteiro. Se a inflação é de 20% ao mês, pagando esta dívida que ele contraiu dois meses depois, ele paga quase metade do que ele combinou. Ou seja, o preço que o governo, de fato, paga por aquele serviço, quase metade. O nome disso é imposto inflacionário. O governo só tem poder de gerar inflação, porque só o governo gera moeda. Então, ele gera moeda e excesso, esse excesso de moeda é percebido pela sociedade, os preços sobem na mesma proporção com o objetivo de voltar a um equilíbrio entre demanda e procura. E aí, neste meio tempo, o governo, então, conseguiu diminuir o seu custo. E isso chama-se imposto inflacionário. Os pobres pagavam mais impostos que os ricos, porque os pobres eram mais atingidos pela inflação, porque eles não tinham meios de obter a recuperação do poder de compra do dinheiro, como, por exemplo, no overnight, que era o caso dos ricos. Bom, quando isso parou de acontecer com o plano real, o governo não teve, só tinha duas saídas. Ou ele ficava pequenininho também, como você faz na sua economia pessoal, quando uma firma, por exemplo, não tem mais mercado, então encontra-se numa situação de dificuldade de vendas, o que ela faz? Ela reduz os seus custos, reduz o tamanho, manda embora as pessoas com muita dor, muita insatisfação, mas manda embora. O que o governo faz quando a economia não lhe permite mais obter recursos, por exemplo, por meio da inflação, do imposto inflacionário? O governo, que não tem a menor intenção de diminuir os seus custos, e não o faz de fato, ele fez duas coisas no Brasil. Primeiro, dobrou praticamente a carga tributária. Então, entre o governo FHC e o governo Lula, nós tivemos quase o dobro da carga tributária real. Em segundo lugar, você começa a emitir títulos com taxas de juros muito altas para pegar emprestado no mercado aquele dinheiro que apenas a receita tributária não foi capaz de permitir, com o qual ela teria permitido a cobertura das despesas governamentais. Então, o que acontece na prática é que a nossa dívida só aumenta porque há uma tendência natural nos governos, em natural e no Brasil especial, de crescer a despesa na mesma proporção do aumento da arrecadação. Vocês não estão ouvindo agora nos jornais o governo começar a estudar a fórmula de aumentar os salários dos funcionários públicos de acordo com o aumento do PIB? Veja, o que é isso? É apenas uma ideia que revela que o governo pretende gastar tudo o que ele puder sempre. Quer dizer, o governo não fará economia em nenhuma jamais. O governo não pensa em economia. Como ele não pensa em economia, ele continuará emitindo títulos para cobrir aquele pedaço das suas despesas que a receita tributária não cobre, porque a receita tributária também tem um limite. Ela chega num ponto ou se viver no cavalcante implica e daí não dá mais. Quer dizer, de vez em quando a sociedade se rebela. Então, você precisa continuar emitindo títulos. Então, não só porque você emite títulos, como também, porque a taxa de juros que você paga, que é a tal da Selic, em parte desses títulos, tende a crescer o tempo todo a título de controlar a inflação, a dívida brasileira do Estado, que é quase um trilhão de reais, ela só aumenta e tende a continuar aumentando. Não há nenhum fator que possa nos dar alguma esperança. De fato, a única coisa que serviria para reduzi-la seria um crescimento tão extraordinário da economia brasileira, que nós pudéssemos diluir esta dívida do tamanho que está hoje numa economia três vezes maior. Mas, quando você pensa nessa hipótese, você também não consegue enxergar nenhuma luz no fundo do túnel, porque para que a economia brasileira pudesse crescer, digamos, 10% ao ano, 15 anos seguidos, que era o mínimo que tinha que fazer, teria de ter, obviamente, uma tributação muito menor, teria de haver uma legislação trabalhista absolutamente menor do que essa e muito mais liberal. Ou seja, as condições necessárias para a economia crescer não estão presentes. Então, criamos um dilema insolúvel, que é mais ou menos assim, é uma espécie de efeito Tostines ao inverso. A economia não sobe, não cresce, porque o tamanho do Estado e o tamanho financeiro da gestão pública não permite. E esse tamanho financeiro da gestão pública não cai, não reduz, porque a economia não cresce. Ou seja, é um dilema absolutamente insolúvel, que não parece ter aí nenhuma possibilidade de solução. É por isso que eu tenho dito a vocês aqui no programa, que a tendência da economia brasileira é ficar flutuando em ciclos de alta conjuntura, aquele que nós, do qual nós estamos saindo agora, estamos reduzindo, e ciclos de baixa conjuntura. Naquele efeito da roda gigante, que nunca sai do lugar, embora as pessoas que estejam sentadas numa cadeirinha daquelas tenham a sensação de que elas sobem e descem, sobem e descem, que elas se movimentam. Porém, é um movimento viciado em torno de um eixo fixo. Nós não saímos do lugar. Munir, o Antônio Henrique, do bairro Moema, de São Paulo, ele pergunta quais os riscos para os investimentos atuais e futuros devido ao crescimento das esquerdas em nosso país? Aparentemente muito pequenos, porque eles, na verdade, já descobriram que o empresário, que a economia é uma espécie de gado, que o partido dominante pode explorar. Eles já sabem, nessa altura, que é melhor você deixar o Antônio Miro de Moraes, o Roberto Setúbal, o Délio de Grajeve Felizes, já estão, porque o provável é que eles continuem dando todo o apoio dentro desse contexto que se chama de neoliberalismo, para que os empresários tenham muito sucesso. E o que aconteça como contrapartida disso é um aumento progressivo da carga tributária, cujo próximo capítulo será, certamente, se vocês olharem aqui hoje nos jornais também, você tem aqui, por exemplo, no Estadão de hoje, você tem aqui um artigo dizendo que 60% das aposentadorias sustentam 60% das cidades brasileiras. Isso é feito de um modo tão absolutamente insustentável que, no ano que vem, ou talvez no primeiro ano do próximo governo, seja quem for o presidente da República, vai ter de haver uma profunda reformulação na Previdência Social no Brasil. E, ao fazer isso, certamente se inventará a ideia de que, agora, a contribuição previdenciária não será mais uma contribuição ligada ao folha de pagamento, mesmo porque as empresas têm cada vez menos empregados, mas ligadas ao faturamento da empresa. Aliás, eu queria que vocês soubessem que é a provável, o provável desfecho do tributação no Brasil é ir acabando com todos os impostos que sejam originados por contas de resultado. Quer dizer, o imposto de renda tende a desaparecer, no sentido que ele é cobrado hoje. O que deve se criar é uma espécie de superalíquota que atinge o faturamento e não mais o resultado? Porque o governo aprendeu já que o faturamento é o faturamento. Se eu tenho resultado ou não, não é problema dele. Ou seja, acaba-se não só com toda a possibilidade de manobra fiscal para reduzir o resultado do lucro da organização, como o governo passa a existir fora do contexto de risco das empresas. Quer dizer, o atual projeto da esquerda brasileira que está no poder é deixar as empresas trabalharem dentro de um conjunto de limitações de natureza politicamente correta que o governo cria, limitações de natureza ambiental, limitações de natureza de autorizações e de procedimentos de natureza societária, por exemplo. E a partir então, a partir dessas limitações, imaginar que as empresas têm o maior sucesso possível, porque aí então o governo pode expropriar uma quantidade cada vez maior de recursos. Portanto, eu não vejo que exista no âmbito dos investimentos produtivos um risco nesse momento no Brasil. Também, por favor, não seja ingênuo de achar que isso significa que o Brasil virou um país capitalista, um país liberal, no sentido austríaco da palavra. Na verdade, só significa que os empresários são cada vez mais compreendidos como uma espécie de instrumento de ação, instrumento de trabalho. Como ele só pensa em ganhar dinheiro, não há nenhum mal nisso, faz parte da mentalidade do empresário ganhar dinheiro e é absolutamente necessário que alguém ganhe dinheiro. Não é possível conceber uma sociedade sem uma casta que ganhe dinheiro, que seja produtora, organizadora da produção. Não há nenhum mal em ganhar dinheiro, mas quando a sua vida só gira em tudo, então você, além de ser um sujeito rico, torna-se um sujeito que cria um risco muito grande de não estar compreendendo, de fato, qual é o seu papel no processo. Ou seja, a sua ingenuidade pode, que é uma ingenuidade baseada na cobiça, pode ser uma, é um instrumento extraordinário de ação para um governo totalitário. A mesma coisa não se pode dizer dos investimentos financeiros ligados à aplicação em títulos públicos. É muito provável, não sei dizer para você quando, mas é muito provável que, a continuar como as coisas vão, o Brasil tenha, em algum momento, renegociar a dívida pública. Porque a dívida pública hoje está sob controle? Porque o mercado financeiro opera a partir de uma uma mentalidade extremamente, como é que eu diria assim, uma mentalidade extremamente dogmática, que é assim, os analistas de carteiras de grandes bancos investidores ficam procurando uma relação ideal entre a dívida que um país tem e o tamanho do seu PIB. Quando essa dívida passa de um certo patamar proporcional ao PIB, eles param de investir. Agora você vai me dizer por que que é? É 52%. Por que que é 52%, não é 53%, não é 51%? Eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, é uma espécie de, se diz em inglês, rule of thumb, é uma coisa que se diz, é uma regra de dedão. Ou seja, é uma espécie de procedimento prático e na hora em que o Brasil ultrapassar isso, vai acabar, vai diminuir muito o investimento externo aqui. Se isso acontecer, também pode acontecer por outras fontes. Por exemplo, se os americanos consumirem muito a taxa de juros lá, uma parte do dinheiro que está aqui irá para os Estados Unidos. E se o Brasil aumentar muito mais as taxas de juros, o santo vai começar a desconfiar do milagre, né? Quer dizer, o santo vai começar a dizer, pô, mas peraí, da oferenda, né? Vai dizer, pô, mas peraí, por que será que esses sujeitos já estão pagando o dobro da taxa de juros maior do mundo? Ou seja, o Brasil paga o dobro da segunda maior taxa de juros do mundo, real, em valor real. Por que será que eles estão aumentando? Será que esse troço não está querendo dizer que o Brasil está perdendo a capacidade de pegar dinheiro emprestado? Então, eu acho que eu vou tirar o meu dinheiro. Olha, o mercado financeiro internacional, ele opera como uma ovelhinha amedrontada. Qualquer ameaça de o lobo aparecer atrás de uma moita, ele sai correndo. Então, eu diria que, sob o ponto de vista do investimento estrangeiro ou do investimento nacional em títulos do governo, pode ser que haja aí uma possibilidade de renegociação, ou seja, alguma forma de calote no médio e longo prazo. Não acredito que haja a mesma coisa com relação aos investimentos produtivos. Estes são a essência do projeto do governo. No projeto neoliberal, quando o socialismo adota, então, esta proposta neoliberal, ele passa a viver da possibilidade de explorar aqueles que trabalham. E é mais ou menos isso que eles fazem. Continuando aqui, então, Munir, a Elenir, do Campo Cumprido, ela pergunta, ela pede para você comentar sobre o aumento cobrado em folha de pagamento do INSS, que praticamente dobrou. Bom, olha, eu não conheço bem questões previdenciárias em geral. Eu não saberia dizer para você dar uma opinião sobre esse assunto. Agora, o que você deve saber é que é uma tendência, o aumento ou o imposto aumentar. Aqui ou ali, mais ou menos, vai sempre aumentar. Não parece nada estranho. Portanto, eu não sei falar nada a respeito disso especificamente, eu não conheço o assunto, mas a tendência normal hoje das economias ditas social-democratas, como a brasileira, é que o tamanho do governo só aumenta. E só aumenta por uma razão muito interessante. O Bertrand Juvenel, que é um grande pensador francês, dizia assim, olha, só aumenta porque o Estado está sempre colocando-se no papel do altruísta. O que é o altruísta? O altruísta é aquele sujeito que diz assim, eu vou fazer o bem dos outros. Então, o Estado fica o tempo todo contando para você. Quando eu digo Estado, por favor, entenda o governo em geral, não o Estado do Paraná ou de São Paulo, não é isso. Mas o Estado conta para você o tempo todo que o mundo tem coisas horríveis e que há muita desgraça neste mundo. Não foi a primeira grande campanha publicitária do atual governo, o tal do Fame Zero? O Lula é eleito e no dia seguinte já está falando disso. Por quê? Porque o governo tem que parecer que as coisas vão, tem que dar a impressão que as coisas vão muito mal, porque ele precisa desta desculpa para legitimamente colocar a mão no seu bolso. Então, como o Estado fará sempre cada vez mais o papel do altruísta, o Estado cada vez se encarregará de botar mais dinheiro do seu bolso no bolso dele. E é por isso que você vai o tempo todo ficar um pouco assim, assustada com esse ou aquele método de arrancar o seu dinheiro. Não é só pelo vento do imposto direto, mas é quando obriga você a pagar um milhão de taxas. Toda vez que o Estado inventa um tipo de exigência burocrática, por exemplo, eu agora estou pagando, eu tenho duas pequenas empresas, a gente paga um negócio chamado taxa de bombeiro. Todos os anos eu tenho que pagar não sei o quê para bombeiros que jamais apareceram num escritório que fica no décimo andar de um prédio, que eu não imagino por que é que deva existir uma taxa de bombeiros. E assim como esse, existem milhares de outras barbaridades que vão somando e vão diminuindo o dinheiro do seu bolso, tudo isso para financiar um Estado que é, de boca para fora, profundamente altruísta. Então, não conheço bem o caso que você citou, porém entenda que esse é o padrão e vai ser assim de agora em diante, muito provavelmente cada vez pior. A não ser, claro, que talvez você não possa muito, mas se houver alguma possibilidade de reação de verdade, eu acho que nós somos capazes de diminuir isso. Não sei de que tamanho é, mas imagino que haja meios. Você sabe que aqui é uma tribuna livre, né? Então, o Beto de São José dos Pinhais diz o seguinte, o senhor Nasser e o professor Olavo se consideram parte de uma legião de frustrados? Somente agora afloram pessoas com esse perfil e que fazem críticas ao governo atual. Puxa vida, nem sei o que dizer para você. É o Beto. Beto, acho que nem o meu psicanalista falou comigo assim do jeito que você falou. Você deve me conhecer melhor do que ele. Olha, Beto, olha, é assim, viu? Você não está pensando de uma maneira correta. Não estou nem chateado de você estar reclamando de mim. Não me importo com isso, não me incomodo com isso. Mas o problema é o seguinte, Beto. Na verdade, na verdade, você tem razão. Existe uma quantidade minúscula de pessoas com capacidade de vir aqui e dizer isso que eu estou dizendo. Talvez, mais do que frustrados, nós sejamos indignados. E se você também tivesse um pouquinho, e a nossa razão de ser de estar aqui é ajudar você a compreender porque é que você deveria estar. Talvez a gente conseguisse fazer alguma coisa melhor do que as coisas estão, do modo como as coisas estão andando. É isso aí, Miro. Agora, o Iberaldo, do Alto Boquinão, ele pergunta, ele pede para você comentar se o nome neoliberal é apenas um nome bonito para dizer que é um país comunista no Brasil? O neoliberalismo é uma metodologia de socialismo. Então, como eu acabei de dizer, há muitas metodologias socialistas. Uma delas é essa, que chama-se neoliberal, que é um truque de marketing. Porque, como a palavra liberal está associada historicamente ao capitalismo, então, quando você fala em neoliberal, parece, então, que o governo do Lula e do PT tornou-se capitalismo, coisa que não é, de verdade, modo nenhum. Eles têm um maior ódio dos capitalistas, eles têm um desprezo profundo por quem está trabalhando, eles acham que os empresários são todos os vigaristas, são todos os delinquentes, os picaretas, mas eles agora, em vez de matá-los diretamente, como teria feito o Lenin ou o Stalin, eles descobriram o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Vamos ouvir um palpite, o Lenin dizia assim, vamos vender para os capitalistas, não, eles vão, os capitalistas vão acabar nos vendendo a corda com a qual nós os enforcaremos. Quer dizer, os comunistas aprenderam com o desastre da experiência soviética, que não dá para fazer socialismo a partir do domínio do Estado, dos meios de produção. Então, apesar de eles terem um desprezo profundo, eles aprenderam a utilizar os capitalistas como instrumento de trabalho político. Reparem, os empresários fazem tudo o que eles mandam, não só fazem tudo o que eles mandam, com uma passividade de carneiro, como eles ainda aplaudem publicamente o governo. Não estou nem falando desses bancos, não estou falando desses economistas, aliás, que envergonham a classe, não tem nada mais envergonhador da classe hoje do que economista de banco falando bem do governo o tempo todo, governo que está colocando no bolso deles o dobro da da taxa de juros do segundo a maior taxa de juros paga no mundo para investidores institucionais. Então, estes empresários fazem discursos públicos, o Roberto Setúbal, do Banco Itaú, o Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, o Oded Grajev, que representa um quarto do PIB nessa instituição chamada Instituto Etos, por exemplo. Ou seja, é uma verdadeira vergonha, quer dizer, não só os empresários pagam uma taxa de juros, de impostos extraordinariamente grande, pagam a maior taxa de juros do mundo, são perseguidos pelos ecotirantes, precisam de autorização para tudo e ainda fazem papel de bobo se metendo nesses negócios tipo empresa politicamente correta, programa de envolvimento social, quer dizer, é o cúmulo que chegue até o ponto de se fazer de papel de palhaço, pagando um imposto adicional ainda sob a forma de fazer as coisas que o Estado, não obstante a quantidade enorme de dinheiro que pega, é incapaz de produzir por sua própria conta. Ou seja, o neoliberalismo é apenas uma reformulação, uma espécie de um rejuvenescimento do projeto socialista. Ele tirou do socialista aquela cara de gente que vai fazer a estatização da fábrica e os transformou todos em jovens e interessadíssimos, preocupados com os pobres e miseráveis e eles então, no fundo, só são preocupados com eles mesmos e para poder fazer isso eles pegam o seu dinheiro, já que você acredita nisso. É assim que é, isso é que é neoliberalismo, não tem nada a ver com o liberalismo antigo, é apenas uma maneira marota e pilantra de parecer que você não é a mais socialista, mas não passa disso. E o Sérgio do Boqueirão, ele pergunta o que você acha, o que o senhor acha da promessa que o presidente fez junto ao MST. O senhor acha que o Lula irá cumprir esta e todas as outras promessas? Será que o Lula ainda acha que está em campanha política? Eu achava isso, eu não acho mais, não. Eu antigamente achava que o Lula era uma pessoa meio ingênua e que, deslumbrado com o poder, ele continuaria assim, agindo como um candidato romanticamente envolvido com uma causa permanente, que é o que caracteriza fundamentalmente uma campanha política. Hoje eu penso que o Lula é menos ingênuo do que parece e é um sujeito que tem uma capacidade de orquestrar, escondido, uma agenda secreta muito maior do que parece. Agora, o caso do MST, é preciso ter muito cuidado, porque o MST recebeu aquilo que se chama de carta de corso. Caso vocês não lembrem, há uma diferença técnica entre um pirata e um corsário. O pirata é um sujeito, um pirata é uma espécie de ONG. O sujeito pega um barco, pega um grupo de malfeitores e sai pelos sete males a abordar navios cargueiros, mercantes e roubar-lhes a carga. Bom, tem um determinado tipo de pirata que recebe de um certo governo uma coisa chamada carta de corso e, ao receber a carta de corso, ele torna-se um corsário. O que é um corsário? Se o pirata é uma ONG, o corsário é um pirata estatal, ou seja, um pirata a serviço de um governo. Então, a Inglaterra, um belo dia, não dava conta do Francis Drake, que era um pirata, chamou o francês e falou assim, olha, você vai virar Sir Francis Drake, vai receber um título de nobreza e agora você recebe essa carta de corso para você ir lá roubar os navios dos franceses. E aí, o Sir Francis Drake, em vez de ser pirata, tornou-se corsário. Então, o que é o EMST? O EMST é uma entidade que recebeu uma carta de corso do governo para pirataar quem? O quem? Os donos das empresas das fazendas. Ou seja, os proprietários agrícolas estão sendo atacados legitimamente pelo EMST. Veja, há uma absoluta desproporção jurídica aqui. Se você, na sua casa, estiver implicando lá com uma certa árvore. E se você resolver cortar essa árvore, se alguém souber, se a Prefeitura souber, se o IBAMA souber, você vai ser processado como o criminoso ambiental. No entanto, o EMST invade uma fazenda, corta todos os pinheiros, mata todas as vagas que conseguir, depreda tudo que tiver ali organizado, por exemplo, os utensílios domésticos das casas dos proprietários humanos. E ninguém acha isso estranho. E o governador do Estado, como também é o Presidente da República, não mandam a polícia, não mandam a carga pesada da polícia para resolver isso. Por quê? Porque, de fato, eles têm uma carta de corso. Eles receberam uma autorização estatal para produzir essa pirataria legalizada. Então, o que dizer, portanto, de uma organização de piratas que é autorizada pelo governo federal? Ora, se o governo federal não gosta dela, é porque talvez ela, às vezes, tenha uma dificuldade de atuar num estilo que pareça politicamente melhor naquele momento. Não se trata de um... o problema do governo federal com o MST não é um problema de natureza moral, nem de um problema conceitual, é simplesmente um problema de discordância de estilos. Talvez o governo federal não esteja gostando que num determinado mês lá, e logo naquele mês e não em outro, haja uma somatória lá de distúrbios no campo. No entanto, há uma absoluta identidade e sintonia entre o atual governo e o movimento chamado MST, que não é o movimento que deseja terra nenhuma. Na verdade, o MST não quer terra nenhuma. O STED não quer terra nenhuma. O que eles querem, na verdade, chama-se poder político. Ou seja, eles querem estabelecer uma possibilidade de influenciar a nação por meio da força. Tanto é que, se você fizer a geografia dos assentamentos, os assentamentos que o MST tem são todos perto de entroncamentos rodoviários, ou seja, são todos eles estrategicamente posicionados para que o MST possa exercer na força uma intervenção política, se for o caso. Repare, existe um livro chamado Karma da Terra no Brasil, escrito pelo Chico Graziano. O Chico Graziano é uma pessoa acima de qualquer suspeita, porque ele foi presidente do INCRA no governo do FHC, tem uma formação de esquerda, foi um parlamentar do PSDB de nítido viés de esquerda, e é um sujeito que você leu o que ele disse, certamente você percebe que ele é uma pessoa de esquerda. E o Chico Graziano escreveu um livro dizendo algumas coisas sobre o MST que, portanto, vindo da fonte que vieram, são muito importantes. Dizer assim, que de 60 até agora, o Brasil gastou com assentamentos de sem terra, de todos os tipos, fora ou dentro do movimento do MST, alguma coisa em dinheiro atualizado de 20 bilhões de reais. Esse foi o investimento que foi feito. Esse investimento, quando analisado em relação ao seu produto, ou seja, ao seu resultado, em termos de produção agrícola, é perto de zero. Quer dizer, o que é, afinal de contas, o movimento do sem terra no Brasil desde que se fala em reforma agrária na década de 60? O tio do Chico Graziano, chamado José Gomes da Silva, foi o mentor do primeiro projeto de reforma agrária, depois do governo militar, em 67, 68, mais ou menos, e fez-se uma enorme quantidade de coisas. No entanto, do que é que trata o MST? Trata de assuntos fundiários? Não. O MST trata exclusivamente de assuntos políticos. Portanto, ele funciona como uma espécie de braço armado do atual governo, até mesmo que existe até mesmo para aprovar que o atual governo não é agressivo. Então, você precisa ter uma entidade armada, uma entidade agressiva, produzindo todo tipo de barbaridade, obviamente, com autorização, não só com autorização do governo, mas com a bênção da igreja progressista, para que o governo possa ter uma aparência de neutralidade e de bom senso e de ponderação. Então, as promessas que o MST recebe do Lula, são todas promessas que têm que ser analisadas no fundo, no fundo, por um quadro de referências maior do que você está fazendo. Quer dizer, eles têm lá uma agenda que é absolutamente idêntica, é a mesma, e eles têm, então, diversas ocasionais para não dar muito na vista e não parecer que o MST, na verdade, é uma espécie de ministério armado do atual governo. O que, de fato, é, com a contribuição de muitos governadores do Estado, do seu Jaime Lerner e do seu Roberto Riquião. Ambos se recusaram a botar ordem no campo do Paraná. Não é só o Riquião, o Jaime Lerner também se recusou. E o Marco Antônio da Almirante Amandaré, ele diz que a política de se criar mais pobres, ou seja, retirando dinheiro dos que empregam e produzem através dos impostos, para depois criar esse assistencialismo humilhante, não é arriscado a médio prazo para o próprio governo? Mas, justamente, o contrário. É a única política boa. Para você poder tirar mais dinheiro dos que tem, você tem que aparecer com mais problemas. Porque se todas as pessoas estivessem muito bem, estivessem muito felizes e muito prósperas, como é que você ia justificar o aumento da carga tributária? Então, você precisa gerar o problema para depois aparecer voluntariamente como uma solução. O governo é uma espécie de incendiário que, depois de gerar o problema, aparece voluntariamente como um bombeiro, dizendo assim, bom, agora que temos aqui um incêndio, eu preciso de uns cobrezinhos de vocês aí para resolver o problema. É assim que funciona. Esse é o truque do negócio. Quer dizer, o governo manda matar o pai e a mãe, depois pede clemência alegando que é órfão. É essa estratégia que se usa. Então, enquanto você acreditar nos desastres que eles dizem, na terrível quadro, o Chico Graziano diz assim, olha, quando eu fui representando o ICRA no governo FHC, a primeira coisa que eu fiz foi mandar fazer o recenseamento dos tais latifúndios. Porque a justificativa que o mestre dava é que havia uma concentração fundiária tão extraordinária que uma pequena parcela de fazendeiros tinha um enorme território. Quando eu fui descobrir onde é que estavam os latifúndios, não encontrei nem metade, porque, na verdade, os latifúndios eram muito menos do que se dizia e muitos deles já não eram mais latifúndios, haviam sido repartidos. Os que haviam permanecido como latifúndios, na sua maioria, eram produtivos. E aqueles que não eram produtivos eram aqueles que não tinham as condições agronômicas mínimas para uso comercial. Então, o que é que o Chico Graziano diz? O Chico Graziano é do pessoal da esquerda. Diz assim, olha, no Brasil, mente-se sistematicamente contra o problema fundiário, porque se houvesse uma percepção das pessoas de que o problema fundiário, na verdade, é muito menor do que é, então não haveria a chance do governo criar intervenções subsequentes. A mesma coisa acontece, se você prestar atenção, no assunto violência. Então, toda vez que aparece algum problema no campo, aparece um conjunto de denúncias, quase sempre feitas por padres, de que a violência no campo está horrível e extraordinária. E quando você vai ver, no ano inteiro, no Brasil inteiro, morrem menos pessoas no campo em conflitos entre indivíduos do que morrem de assassinatos no final de semana em São Paulo. É dizer, é preciso você fazer de conta que no campo há uma verdadeira guerra, o que não é. Na verdade, não só não há guerra nenhuma, como a taxa de mortalidade dos conflitos é baixíssima. E o mais interessante de tudo, em todas as invasões de terra feitas no Brasil, nunca houve contribuição e colaboração dos empregados da fazenda. O que desmente uma outra tese, de que essas pessoas seriam eventualmente exploradas, seriam reféns dos seus patrões. Os empregados das fazendas não se colocam ao lado do MST. Ao contrário, de modo geral, acabam vítimas de uma violência. E eu queria muito saber por que é que, quando um sem terra morre, esta morte parece moralmente melhor do que a de um pobre coitado que cuidava da fazenda, que trabalhava lá e que levantava cedo. E essa pessoa, então, passa a não ter importância nenhuma, principalmente por quê? Porque nós transformamos esse assunto numa espécie de delírio ideológico. Então, não tem guerra no campo, não tem latifúndios na proporção que existem, e de modo nenhum o MST, embora tenha a carta de curso, que ninguém mais recebeu, embora só ele tenha recebido, de modo nenhum o MST é alguma entidade que possa ter alguma superioridade moral com relação a qualquer coisa que seja. Na verdade, eu diria que é facilmente provável que eles tenham uma inferioridade moral, porque estão utilizando de métodos absolutamente imorais para conseguir os seus intentos. Fossem esses intentos de natureza fundiária, o que de fato não são. A Beatriz do Batel, Sr. Munir, gostaria apenas de elogiá-lo, devido a sua capacidade de explicação e sempre com muita clareza. Parabéns. Muito obrigado. E o Carlos da Santa Cândida pergunta, Munir, por que o novo tipo de socialismo não tem promovido a homogeneidade social, se era essa a ideia principal e original do socialismo? Eles estão fazendo de outro modo. A pergunta que você fez é uma pergunta muito boa, porque aí vale a pena a gente entender um pouquinho melhor. Olha só, o que eles estão fazendo é o seguinte, como é que você faz para aumentar o tamanho do Estado? Vamos pensar como se nós fôssemos socialistas querendo implementar aqui o socialismo. Então, eu tenho aí uma economia produtiva, a gente que trabalha. Eu tenho que tirar o dinheiro do bolso deles. Mas eles, obviamente que eles são submissos, porque, afinal de contas, eu sou o poder e eles não são. Eu posso fazer muito, eu posso editar uma medida provisória no calar, no apagar das luzes do ano, como foi feita com essa 323. Eu posso fazer aumentos escondidos de impostos, eu posso fazer uma porção de coisas sorrateiras. Mas eu preciso de uma certa legitimidade mesmo assim, quer dizer, eu preciso mostrar alguma razão para a população para fazer isso. Olha, então, o que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia fundamental que você e eu usaríamos, caso eu estivesse no lugar deles? Nós temos que criar a ideia de que todo mundo na sociedade é inimigo de todo mundo. Porque se todo mundo é o mundo, então tem que ter alguém que faça uma espécie de arbitragem dessas inimizades. Essas inimizades têm que ser arbitradas por alguém, e esse alguém é o Estado. Então, como é que eu faço isso? Eu crio, por exemplo, um incentivo absolutamente sem cabimento a todas as reivindicações de minorias. Eu crio a ideia de que os pretos são inimigos dos brancos, ou, ao contrário, eu crio a ideia de que os homens e as mulheres são inimigos. Imagine, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. Como se fosse, se não fosse. Claro que não tem 14 bilhões de homens e mulheres que geraram 7 bilhões, porque alguns são irmãos, né? Então, deve haver pelo menos mais, um pouco mais do que 7 bilhões de homens e mulheres que já existiram e que produziram esses 7 bilhões de habitantes que tem hoje. Será que a humanidade que foi capaz de reunir homens e mulheres voluntariamente para produzir 7 bilhões foi feita, se esse processo foi feito por um processo de inimizade e de conflito? Você acredita nisso de verdade? Você é inimigo da sua mulher? A sua mulher é a sua inimiga? Será possível que a gente imagine que homens e mulheres são, de fato, inimigos e que é preciso ter uma intermediação do Estado para que eles deixem de sê-lo? Olha, uma vez eu perguntei para uma investigadora de uma delegacia da mulher, perguntei assim, vem cá, o que acontece aí na delegacia da mulher quando uma mulher apanha da vizinha e vai lá reclamar que apanhou da vizinha? O que é que vocês fazem? Ela falou assim, nada. Mas como nada? Não, porque a gente só atende aqui quando o agressor é homem. Então, peraí, não é delegacia da mulher, é delegacia contra o homem. Assim, não, é justamente isso que é mesmo. Ou seja, então, o que acontece quando você precisa criar um super Estado com superpoderes? Você precisa inventar briga em cada canto da cidade. Então, você tem que inventar a ideia de que o cartola do futebol é inimigo do torcedor, aí você gera um estatuto do torcedor. Você tem que criar a ideia de que o jovem é inimigo do velho, então cria o estatuto do idoso. Tem que criar a ideia de que o branco é inimigo do preto, então se cria as leis de proteção e de antipreconceito racial. Tem que criar a ideia de que os patrões são inimigos dos empregados, daí tem que criar a justiça trabalhista e mais o PROCON e não sei o quê, que o consumidor é inimigo do patrão. Então, como é que é feito isso? É feito de uma maneira que pareça que todos os indivíduos na sociedade estão em embate, estão em distúrbios, estão em inimizade permanente. E como todo mundo, então, não para de brigar, quem é que aparece para resolver o problema? É o sacro santo Estado, que aparece, então, com seus mecanismos repressores, que para que possam existir, precisam ser financiados pelo dinheiro da gente mesmo, e que diz assim, não, eu que sou Estado, eu sei melhor como faz para lidar com a relação homem com a mulher. Então, para você compreender bem o que é que significa esse conjunto extraordinário de legislações ditas de natureza social, são simplesmente uma armadilha que estão pondo no seu trajeto, que é financiado com o seu dinheiro para controlar tudo. Não aceite uma coisa dessa. O Estado não tem que se envolver em assuntos privados. Se tem algum empresário que não atende bem a você, faça a única coisa que você pode fazer. Não compre mais. Conte para todo mundo que trata-se de uma empresa vigarista e picareta. Mas não vá correndo pedir ajuda para a polícia. Isso é bobagem. Se uma mulher receber uma cantada de um homem, faça como toda mulher fez até hoje. Coloque-se na sua posição de superior de poder sobre os homens e não dê a mínima. Agora, eu acho inacreditável isso. As mulheres, que uma mulher comum, tem um controle absoluto sobre qualquer homem. É claro, pode ter um outro maluco que é incontrolável. As mulheres mandam na relação, estabelecem o enredo. Agora, uma mulher levou uma cantada, vai correndo pedir ajuda para a polícia. Vocês já imaginaram que país ridículo que é esse que nós estamos criando? Nós estamos infantilizando todo mundo. Como é que você infantiliza todo mundo? Você cria a ideia maluca de que todo mundo é inimigo de todo mundo e aí traz o Estado plenipotenciário que agora, em vez de produzir produtos físicos, em vez de andar na economia, fica tentando controlar o que nós falamos, o que nós dizemos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Vocês acham que isso é pouco totalitarismo? É muito melhor pegar os milicos autoritários, porque esses milicos não querem conquistar a sua mente, não querem produzir o teu enredo. Eles não querem que você veja o filme X ou Y, mas eles não querem que você pense de outro jeito. Essa situação que nós vivemos hoje é de um totalitarismo típico daquilo que Orwell escreveu em 1984. É uma espécie de Big Brother que sabe tudo o que você diz, sabe tudo o que você lê, tudo o que você escreve, daqui a pouquinho está o governo olhando a internet, com o direito de entrar no mérito das suas mensagens, e essa gente, então, fica controlando você com o seu próprio dinheiro. Esse é o problema fundamental que nós precisávamos, contra o qual nós tínhamos que nos rebelar um pouco, pelo menos a gente tinha que ficar chateado com isso. Agora, a pior situação de todas é a gente entrar nessa história como ingenuamente, ainda achando muito bonito que tem a lei disso, daquilo, o estatuto daquilo, o estatuto do outro. Imagine se tem cabimento, uma coisa dessa. Pense um minuto que você vai perceber que não tem sentido, nem tem cabimento. Mas pense, tá? Saia um pouquinho da hipnose coletiva e comece a perguntar assim, será que isso está certo? Faça a mesma coisa que você pode estar fazendo comigo agora, com o conjunto das regras que estão hoje aí atuando para criar a sociedade do jeito que ela é. E o Luiz do Alto da Glória, Manir, ele primeiro quer parabenizá-lo, pois o senhor é um ótimo comentarista, muito claro. E, por favor, comentar sobre a cartilha lançada no Ministério da Educação. Pois é, é um negócio ridículo, assim, que ontem eu fui a um bar e eu pedi um chope, e aí o garçom perguntou assim, o senhor quer um chope branco ou o senhor quer um chope afro-brasileiro? Aí eu fiquei imaginando, aí eu devorei o pouquinho para entender a piada. É dizer, veja que coisa ridícula, veja o país ridículo em que nós nos tornamos. Um sujeito cujo apelido é grafite, é chamado de neguinho safado por um argentino, obviamente um argentino que ele deve ter xingado de uma porção de outras coisas que eu não posso repetir aqui, porque a dona Yolanda, não deixa, não é dona Yolanda? Não lembro mais, mas tem uma que não gosta. Temos uma ouvinte aqui, muito chateada com o padrão de educação dos comentaristas, então eu, em sua homenagem, não direi o que é. Num jogo de futebol em que a torcida do São Paulo, em peso, 40 mil pessoas no Monumbi, deve ter dito coisas muito desabonadoras dos argentinos em geral, sobretudo das pobres mães dos ditos cujos. Então, imagine você, uma situação como essa, um jogo de futebol em que todo mundo comporta-se como bárbaro. Aí, no meio desse jogo todo, um sujeito chamado grafite, que é um apelido que certamente ele não deu para si próprio, e que eu fico imaginando que seja grafite porque é preto, não vejo qual é a outra relação, esse sujeito sente-se ofendidíssimo por ter sido chamado de macaco, o neguinho safado, e aí isso gera uma movimentação policial enorme. Todos os repórteres de televisão vão ante as câmaras indignados com a demonstração de horroroso racismo. Será que dá para a gente imaginar um país tão infantil como esse? Eu não consigo imaginar como é que nós poderíamos ser mais ridículos do que nós somos. Quer dizer, o nosso trajeto na direção de uma inviabilidade total das coisas é aceleradíssimo. Nem o Lula conseguiu suportar a tal da cartilha que proíbe chamar alguém de palhaço porque isso ofenderia, teoricamente, os palhaços propriamente ditos, e não pode xingar alguém no tanto de barbeiro, porque você pode xingar de filho de alguma coisa muito desabonadora, mas você não pode xingar de palhaço, quer dizer, nós só conseguimos piorar o grau de ofensa no trânsito porque o barbeiro que parecia ser uma espécie de xingamento, assim, com certo bom humor, agora está proibido porque os barbeiros propriamente ditos ficariam, então, ofendidíssimos porque alguém chamou o outro de barbeiro. Deve ser porque isso significa que o outro talvez esteja exercendo ilegalmente a profissão ou que não tenha pago lá a taxa do sindicato. Será que pode ser um país tão... é o cúmulo do ridículo, mas é difícil descrever com precisão o quão ridículo é tudo isso. E, no entanto, a quantidade de percepção que se tem desse quadro completamente surrealista é muito baixa. Guaraci, da Vila Mariana, em São Paulo, ele diz o seguinte, estou aprendendo muito hoje com o professor Munira. Aula. Obrigada, Guaraci, pela tua participação. E o Vanderlei, de São Paulo, também. Parabéns, o programa deveria ser nacional pelo alto grau de instrução. E ele pergunta, o que o Munira acha de todos os exilados receberem aposentadoria? O que fez o senhor Fernando Gabeira para o povo brasileiro para receber aposentadoria? Não são só os exilados, são todos os ditos perseguidos políticos. Então, os exilados e todos os outros quaisquer. Por exemplo, se alguém perder o emprego em algum momento, porque é pretensamente devido a uma pressão do governo militar para que aquele empregador o demitisse, isso também configura razão para receber uma aposentadoria. Ora, eu acho que é o principal defeito que isso tem, é que, primeiro, eu não acho anormal no contexto que nós vivemos. Quer dizer, nesse mundo, nesse hospício em que nós estamos nos tornando, o Brasil, é completamente normal que isso aconteça. No hospício espera-se tudo, inclusive isso. Agora, o que ele revela, fundamentalmente, de perverso, é que ninguém não está pensando, ninguém jamais pensou, em também fazer a mesma coisa com os que estavam do outro lado. Vocês sabem que, além de terem morrido os guerrilheiros durante o período de insurreição, no período das guerrilhas brasileiras, houve muita gente do outro lado, soldados que estavam lá cumprindo a sua obrigação, que não faziam nada de mal, que também foram mortos. E ninguém pensa que essas pessoas devem ser também pagas de alguma maneira. Quer dizer, o que está havendo, fundamentalmente, é a demonização de uma das duas partes, o que é alguma coisa profundamente injusta. Eu gostaria de compartilhar a sua preocupação com esse assunto, porque é, de fato, imoral o que está sendo feito. Agora, o fato de que isso é imoral, não parece nada estranho no contexto que nós vivemos hoje. Nós estamos numa época em que a imoralidade é perfeitamente viável como instrumento de convívio social. E esse é o problema central que nós temos, tendo um esforço enorme para denunciar aqui. Que nós estamos perdendo completamente o sentido do bom senso e o sentido dos direitos fundamentais que as pessoas têm. Então, me parece que é essencial que você perceba que isso tem essas conotações todas. É muito importante. E o Alex, do bairro Orleans, se perante a Constituição todos são iguais, independente de raça e cor, e em concursos públicos de universidades existem cortes especiais para afrodescendentes, não está se incentivando o racismo? Não está se formando aqui uma África do Sul, um apartheid? Muito pior do que isso. Muito pior porque se lá ainda havia uma espécie de clima de guerra civil que antecedeu isso tudo, o que nós estamos inventando com essa história de cotas é um exercício de enlouquecimento coletivo tremendo. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Em primeiro lugar, quando houve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln deu a cada escravo liberto, a cada chefe de família, digamos assim, 16 acres, isso aí deve dar mais ou menos uns 4 oqueires, mais ou menos, uma mula e implementos agrícolas para o sujeito sair e ter lá uma terrinha para viver. Quando nós libertamos os escravos aqui em 1888, os escravos foram comunicados que estavam libertos. Aí perguntaram assim, bom, tudo bem, e agora? Não, agora você vai embora. Mas, peraí, como assim eu vou embora? Eu moro aqui. Não, mas agora você não é mais escravo, faz favor de ir embora. Ou seja, os escravos brasileiros receberam uma liberdade nua, justamente num país que, naquela época em que houve a libertação, em 1888, não havia nada a não ser uma agropecuária. Havia café no Vale da Paraíba, havia cana no Nordeste e em São Paulo, havia um pouco de pecuária em Minas e no Rio Grande do Sul, e não havia mais nada. Quer dizer, essas pessoas foram libertadas e foram ditas, foi dito a elas, que cuidassem das suas vidas, quando justamente não tinha nenhuma possibilidade de arrumar uma atividade econômica. O resultado disso é que as pessoas que são descendentes de escravos, os ex-escravos e seus descendentes, tornaram-se pobres. E a razão pela qual eles têm problemas na vida não é por serem pretos, mas é por serem pobres. Então, a primeira coisa que tem que fazer era parar de achar que a origem do problema é racial. Porque quando você acha que a origem do problema é racial, você está sendo racista. Primeiro lugar. Segundo, para tentar resolver um problema de origem racial, você vai ter que criar um outro racismo para resolvê-lo. E como é que é esse outro racismo? É o que nós estamos fazendo. Estamos dando para as pessoas de cor um privilégio em relação aos outros que não são de cor. Mas quando você pega o Brasil para fazer isso, você tem mais um problema adicional. Você não sabe quem é, quem é preto, quem não é. Porque o nosso grau de miscigenação é muito grande. Então, você precisa, em última análise, para dirimir as dúvidas, produzir uma investigação genética. E isso significa que o Brasil, então, terá conseguido, quando isso acontecer, que vai ser logo, já, já alguém vai inventar isso, o Brasil terá criado, pela primeira vez na história, uma carteirinha racial. Quer dizer, você vai ter uma carteirinha em que alguém fez um exame do seu DNA e disse que você é preto. Você vai ser preto de carteirinha. E aí, então, você vai poder usufruir dos direitos da sua pretitude por meio de um documento público. Um documento público que faz com que você esteja, a partir daí, marcado para sempre como pertencente a uma categoria social que tem uma prioridade sobre o seu próprio mérito. Como você faz isso, você destrói automaticamente o mérito de todas as pessoas de coisa que se esforçam por conta própria e conseguem sucesso. Ou seja, aquela pessoa que poderia ter entrado na universidade pelos caminhos normais, disputando com os outros, e que teria, portanto, o mérito de ter feito isso, esta pessoa passa a ser estigmatizada para sempre, como tendo sido ajudada, ajudada, indevidamente, por uma lei que discriminou os outros. Portanto, é uma comédia de erros de um tamanho inacreditável. É racista, é injusto, é ridículo. Está tudo errado. Eu, se fosse preto, eu ficaria muito furioso com essa situação. Eu não me conformaria com isso, porque isso é mais ou menos como dar uma carimbada na testa, na testa dos gêneros de você é preto, você é incompetente, e, portanto, você passa a ser tutelado pelo Estado. Por outro lado, quando eu conto para você o quadro que eu descrevi, de que o Estado quer tutelar tudo, não parece ser nada normal, portanto, que ele se torne, então, um tutor das relações raciais. Ora, se você quer dar uma outra solução para o problema, comece admitindo que o problema não está na cor, o problema está no Estado econômico. E as pessoas pobres têm menor chance de obterem os lugares gratuitos das universidades federais. Porque, perceba, o problema só existe porque tem universidade gratuita, porque senão não teria. Ninguém vai fazer cota para um sujeito entrar e pagar 5 mil por mês de mensalidade do curso de medicina. Então, se você admite que o problema está na pobreza e não na raça, então você podia fazer muitas outras coisas. Por exemplo, se você é pobre, você podia ganhar uma bolsa de estudos para pegar o melhor cursinho da cidade, como os outros fazem. Você teria feito, portanto, uma ajuda a essas pessoas desvalidas economicamente, sem entrar no mérito da questão racial e sem estigmatizar todo mundo. Então, é de um absurdo tão grande que não tem nem mesmo como justificar. No entanto, é absolutamente justificado no contexto de controle social que se está estabelecendo aqui, a partir dessa proposta de Estado neoliberal, cuja mentalidade, cuja ação, fundamentalmente, é de controlar as pessoas. Vamos continuar aqui. A Vívia, eu quero agradecer também a participação da Vívia, de Pinhazes, que o programa está de parabéns. É ótimo nas tardes de domingo e abre a nossa cabeça. Obrigada, Vívia. Felipe do Batel. Professor Munir, o que o senhor acha sobre a desobediência civil quanto à matéria tributária diante da ditadura tributária existente nos sucessivos governos brasileiros? É cada vez mais difícil de fazer por causa da eletrônica. Na medida em que os controles são eletrônicos, é mais difícil de fazer isso. Mas eu queria dizer a vocês que há um clima já muito maduro de desobediência civil tributária. Ele se manifestou com clareza na rebelião que houve contra aquela medida provisória que aumentava a tributação dos profissionais liberais. A Associação Comercial de São Paulo, dirigida pelo Guilherme Afif Domingos, conseguiu reunir mil organizações sociais contrárias a isso, que fizeram então uma espécie de parede de resistência que funcionou, eles recuaram. Eu estou imaginando um pouco pessimistamente que o governo tenha aceitado, porque eles devem estar nesse momento produzindo uma espécie de blitz tributária extremamente rigorosa contra os médicos, advogados, economistas, que pagam imposto pelo lucro presumido. Devem fazer alguma coisa parecida com isso, certamente farão. Agora, o problema é que há um economista americano chamado Laffer, que dizia o seguinte, que a curva de coleta de impostos, ela tem um comportamento mais ou menos assim. Você aumenta a líquida, o imposto que você recolhe sobe. Aumenta a líquida, sobe. Aumenta a líquida, sobe. Aumenta a líquida, chega num momento, ele não sobe mais, ele começa a se estabilizar, porque a vantagem da sonegação começa a superar o risco da sonegação. Ou seja, há um momento em que é impossível, sob o ponto de vista econômico, prático, você cobrar esses impostos todos. Não sei se estamos próximos disso ou não, mas certamente isso acontecerá uma hora ou outra, porque não é possível criar uma taxa tributária permanentemente em subida. Ela continuará subindo, porém, ela não pode ir até 100% do volume recebido, porque aí, então, isso inviabilizaria, tornaria desinteressante a própria atividade econômica. Eu imagino que já deva estar começando algum processo de desobigência civil com isso. Muito legítimo, aliás, muito justo e muito moral, porque, afinal de contas, qual é a justificativa moral que tem o governo que existe apenas para empregar os seus co-religionários e gastar o dinheiro na pior maneira possível? Veja, com o dinheiro que o Estado, o Lato Senso, recolhe no Brasil, estaria para produzir cinco, seis vezes mais. Quer dizer, que justificativa moral tem uma entidade que pega o seu dinheiro, usando para isso justificativas furadas, justificativas ridículas, e que desperdiça esse dinheiro todo, empregando os alopaneguados e utilizando da pior maneira possível, pagando os maiores preços, com maior taxa de desperdício, que justificativa tem esse governo para obrigar as pessoas que trabalham a continuarem fazendo isso o resto da vida? Chega num momento em que, e eu até sonho que isso aconteça, que pudesse aparecer no Brasil alguma força política, cuja mentalidade fundamental fosse uma mentalidade basicamente de liberalismo, liberal, liberalismo, que pudesse congregar as... Até acho bom que o governo faça isso, porque é preciso que os brasileiros tomem um porre de tirania tributária, para talvez escolher melhor nas próximas vezes. Se é que vamos ter opção, é claro que é preciso que isso aconteça. Já aviso que eu não sou candidato, caso não haja alguma dúvida. E a carne do campo cumprido, sou fã do programa, parabéns. Será que estamos copiando os Estados Unidos em relação a enviarmos nossas demandas para o Estado? Os Estados Unidos não fazem isso. Os Estados Unidos, se você quiser entender os Estados Unidos, leia um livro chamado A Democracia na América. É um livro escrito por um francês chamado Alexei de Toqueville. Você sabe que a independência americana foi feita em 1776 e a Revolução Francesa apenas em 1789. Quer dizer, a independência americana é anterior à Revolução Francesa. E o Alexei de Toqueville foi para os Estados Unidos ver o que estava acontecendo lá, quer dizer, era um país que estava dando certo e tinha um jeito completamente diferente de governar, de existir, um jeito de existir. Aí o Alexei de Toqueville escreveu esse livro e nesse livro ele diz assim, olha, que coisa interessante lá nos Estados Unidos. Eu descobri o seguinte, claro que naquela época os Estados Unidos eram mais a Nova Inglaterra do que é hoje. Assim, olha, lá nos Estados Unidos os americanos se associam por qualquer razão. Ou para coisas fúteis, como jogar cartas, ou então para discutir os destinos da comunidade. Eles são fundamentalmente associativistas. E o que é engraçadíssimo lá é que todos os americanos acham que o governo está lá para roubar. E como o governo está lá para roubar, então eles deixam o governo para lá e tomam conta da própria vida e fazem as coisas acontecerem. Então, veja, se tem alguma coisa que caracteriza os Estados Unidos, justamente é a recusa de estabelecer o governo como mediador de todos os problemas de todas as ações. Os americanos têm uma independência extraordinária perante o governo. O governo lá é muito menos importante do que aqui. Você não percebe isso, porque a gente não mora lá, né? Mas lá o governo tem muito menor importância do que tem aqui. Ou seja, o grau de existência, ou seja, o grau de manifestação concreta, real do governo na vida das pessoas é muito menor do que aqui. Faça o teste e compre um jornal americano como o Wall Street Journal. E compre o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Gazeta do Povo. E compare a quantidade de notícias que tem nos jornais americanos em relação aos brasileiros que envolvem o governo diretamente. É muito menor lá do que aqui. Aqui o governo é muito mais o assunto. Lá eles não fazem isso. Justamente nós devíamos copiar os americanos, sim, deixando de mandar tudo para o governo e cuidando da nossa vida. Mas, Muniz, será que ela não quer dizer assim que lá nos Estados Unidos qualquer coisa ele já entra com processo? Será que ele ou não é isso? Ah, se é essa a sua interpretação? Eu acho que é isso, né? As pessoas, ela dá uma topada e ela processa o cara que fabricou a mesa. Pois é, essa é a parte ruim dos Estados Unidos. É dizer, a ideia de que o sistema judiciário serve como instrumento de enriquecimento ilícito. Isso que tem lá nos Estados Unidos é justamente a parte errada do país. E isso, uma hora ou outra, vai acabar. Porque não é possível. Chegaram a um paroxismo extraordinário disso. Mas percebam que o fenômeno de você usar o sistema judiciário como instrumento de enriquecimento ilícito é o que vai acontecer aqui no Brasil também, e de agora em diante, na medida que todas as relações estão, de certo modo, conflitalizadas. Na hora em que tudo for conflito, todo mundo vai ter que resolver os problemas entrando na justiça. Mas é justamente isso que o Estado quer. Que o governo quer que ele seja o mediador de todas as coisas. Quer ver um exemplo? Quando fizeram o último Código Civil, houve uma mudança no conceito de pátrio-poder. O pátrio-poder, no antigo Código Civil, pertencia ao pai. Bom, como isso é uma coisa muito injusta, porque homens e mulheres são iguais, mas resolveram passar o pátrio-poder para o pai e para a mãe. Ora, o que você faz quando você faz isso a pretexto de justiça social? Quando o pai e a mãe têm o mesmo pátrio-poder sobre os filhos, o que acontece quando o pai e a mãe se desentendem sobre algum assunto, como, por exemplo, qual é o colégio que o menino vai estudar, onde o menino vai estudar? Ora, quando o pai e a mãe se desentendem sobre qualquer assunto, tendo ambos a mesma quantidade de pátrio-poder, você é obrigado a recorrer a um juiz para desfumar a decisão. Ou seja, quando você tira da Código Civil o pátrio-poder de um dos dois cônjuges, porque também podiam ter passado para a mulher, seria muito melhor? Dizer que o pátrio-poder agora é mátrio-poder, é a mulher que exerce para compensar os anos que foi o pai, não tem menor importância, teria sido muito melhor. Agora, quando se diz que é dos dois, você está dizendo que é o governo que ficou com o pátrio-poder. Foi estatizado o pátrio-poder no Brasil e nós não compreendemos isso, porque a gente hipnoticamente fica totalmente feliz e completamente abobalhado com essa conversinha de justiça, igualdade. A gente não percebe que isso é apenas um truque que se usa para nos passar a perna e ficar com o nosso dinheiro, porque é o jeito como os governos montam as estruturas de controle social, já que agora, segundo o neoliberalismo, é preciso deixar os empresários produzirem as coisas e o governo produz apenas, exclusivamente, o controle das nossas almas. E a Rose, do Planalto Paulista, também de São Paulo, ela pergunta o seguinte, Monique, nós corremos o risco a médio prazo, como aconteceu com a Revolução Russa-Bolchevista em 1917, será que já está na hora de fazer as malas e irmos embora do nosso país? Bom, a gente pode perguntar por que o Olavo de Carvalho não está aqui hoje, né? Talvez fosse uma boa maneira de entender isso. Eu acho que o Brasil vai ficando cada vez um país um pouco aciciante, né? Vai nos retirando o ar. O Brasil vai ser um país que, crescentemente, a nossa existência vai ter que ser totalmente planejada para que nós possamos escapar de todos os eventuais crimes horríveis que nós faríamos, de chamar as pessoas por nomes que o governo acha que são errados, nos relacionarmos com as coisas que, do modo como o governo acha que seja errado. Eu penso que nós viveremos cada vez mais um clima de tirania. Porém, não é uma tirania como um tirano malvado, que põe um tanque na rua para prender pessoas. Não é a tirania do Getúlio Vargas, com uma polícia secreta sequestrando gente e sumindo com pessoas. Não é a tirania do Dói Código. Não é a tirania da censura, que fica impedindo que você publique o que você quiser. É uma tirania muito pior, porque é uma tirania com face humana, que impede que você possa existir e viver do modo como você quiser, a título de proteger você de você mesmo. Ou seja, chegamos, então, finalmente, a mais sofisticada fórmula de tirania, que é a tirania invisível e completamente hipnotizante, que é essa que nós estamos hoje, na qual estamos entrando. Pois é, eu acho que agora nós ficamos com duas perguntinhas que não dá tempo de responder, que nós temos aí dois minutinhos, três minutinhos, né? Dois minutinhos. O Márcio de São Paulo, que sempre participa do nosso programa, e o Odilon de Pinhais, que eu espero que ele tenha... O Odilon fala que gostaria de saber como um homem tão analfabeto como o Lula governa o país do porte do Brasil, que depois você pode falar semana que vem. E o Márcio de São Paulo falando sobre, acho que aquele empréstimo dos banqueiros contra os aposentados, né? Descontado aí em 36 meses, ele fala aqui, né? Então, acho que isso daí vamos ter que deixar para a semana que vem? Muito bem. Você quer finalizar, então, com alguma... Eu queria, desavergonhadamente, fazer aqui um marketing, um pequeno comercial do livro que eu acabei de escrever com o Gilberto Zancopé, chamado O Brasil que Deu Certo, A Saga da Soja no Brasil. É um livro que, embora conte toda a história da soja, do histórico da soja no Brasil com pormenores, ele é, sobretudo, um livro que nos ajuda a entender que existe uma fórmula capaz de dar certo no Brasil e é a fórmula que deu certo na soja. Vocês podem comprar esse livro em Curitiba, na Livraria Guerreiro, que é o único lugar onde esteja, por enquanto. Em seguida, nas próximas semanas, será distribuído no Rio São Paulo também. Em Curitiba só, no entanto, livraria Guerreiro, na Rua Marechal de Eudor. Muito obrigado, então. Agradeço muito a intenção e até a próxima semana.